O voo que ele dava era muito mais além do que nós imaginávamos. Hoje eu entendo todo aquele discurso dele, aquela força, aquela garra que ele tinha de nos alavancar e até mesmo de discutir, ele se irritava, ele gritava, porque ele sabia, ele sabia o que era esse país, ele sabia do que nós podíamos ser capazes. E nós estávamos ainda num estágio aquém do que ele imaginava, do que ele era, do que ele almejava. Conheci a Abdias Nascimento através de seus livros, O Genocídio do Negro Brasileiro, a coleção Sankofa, a coleção Tote, e fiquei apaixonado pelas ideias daquele homem brasileiro falando duramente da realidade do racismo no Brasil. E Abdias era e tem sido o nosso líder mais carismático nos últimos 60 anos. Hoje se fala muito em Zumbi, no João de Deus, Lucas Danto, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga da Revolta dos Busos, em Steve Bico, em Mandela, em Martin Luther King e Malcolm X. Mas Abdias foi o nosso líder maior no século passado. O Abdias era um sábio, ele sabia o que acontecia, porque antes de tudo ele era negro, que também passou por um processo de discriminação, muito embora fosse um artista plástico, um acadêmico, com vários títulos, ele sabia que negro é negro em quaisquer circunstâncias. E ele acompanhava a vida da população negra, sempre acompanhou de perto, e ele sabia muito bem o que nos afligia por aqui. Mas ele tinha um firme propósito de que nós, população negra, deveríamos ser fortes, enfrentarmos o poder, enfrentarmos as discriminações, lutarmos pela nossa sobrevivência nessa terra, lutarmos para que políticas públicas voltadas para a população negra fossem implementadas. Ele apontava as pessoas que tinham condições de se candidatarem aos cargos no legislativo, no executivo. Então ele nos fortalecia para que nós passássemos daquele estágio de resgate da autoestima, de resgate da história, e fosse para o fronte assumir espaços de poder. No meu entender, o negro tem que se organizar e se tornar realmente uma força significativa que mostre que ele é um cidadão consciente, que ele está disposto a se autodeterminar, que ele está disposto a assumir o seu protagonismo na história do Brasil. Naquele momento, me parecia que ele tinha uma missão. Tinha diversas grandes capitais, de grande população, de concentração de população negra, em diversos espaços, para fazer a fala dele, de fortalecer a comunidade negra, para que a comunidade negra seguisse essa trilha, que não tinha outro caminho a não ser esse, a luta pela igualdade. Formando candidatos à prefeitura, intervindo nos currículos escolares, nas academias, nas universidades, fazendo palestras, buscando esse conhecimento, adentrando a universidade para buscar esse conhecimento. Me parece que ele tinha uma missão de sair como um retirante pelas grandes capitais, abrindo os olhos da população negra, para que ela desse esse passo à frente. O que me impressionava muito do Abdias, a coragem do Abdias, num momento em que era muito difícil, muito mais difícil do que hoje. Assumir como ele assumiu, não assumir só a etnia, mas assumir a liderança, enfrentar os próprios companheiros nesse processo, muitas vezes, que não entendiam bem as coisas que ele colocava. Quer dizer, o Abdias foi um batalhador, foi um combativo, foi uma liderança muito combativa e pioneira. E não só isso, ser também um ativista muito poderoso. Ele começou a fazer coisas, a fazer que as coisas acontecessem, a mobilizar pessoas, a agregar pessoas, e ao mesmo tempo, a manifestar o seu pensamento através de seus escritos. Não é à toa que ele faz um movimento de teatro, não é à toa que ele assume um jornal, não é à toa que ele parte para o discurso. Ele assume plenamente o seu discurso e o discurso da etnia, de que ele era representante. Ele era representante. E representativo. Muitas vezes as pessoas opõem o movimento da negritude, dos poetas de fala francesa, a esse panafricanismo de base sindicalista e de expressão mais política, mas eu acho que o Abdias não via isso como uma oposição. Eu acho que ele se identificava com as duas correntes. Eu acho que a outra corrente tinha muito mais expressão em fala inglesa, que era um pouco menos acessível para os latino-americanos. De qualquer maneira, o negro na América Latina, não só no Brasil, como na América Latina de fala espanhola também, estava basicamente fora dessas duas vertentes. E é na época do sexto congresso pan-africano, que tem lugar em Dar es Salaam, em 1974, na verdade vai ser a primeira vez, com a presença do Abdias, que você tem a voz dessa população da América Central e do Sul e o Caribe, de fala espanhola, dentro de um certame importante do panafricanismo. Abdias sempre viu a opressão como algo multiforme, não como uma questão de classe somente. Ele via a opressão de classe como uma forma de opressão, que era a forma dominante no mundo. Mas ele sempre, sempre colocou ao lado da opressão de classe, ao lado, não dentro. Ao lado, ele sempre desvinculou os dois e deu autonomia à questão racial, como uma questão histórica, preponderantemente histórica. Ou seja, uma questão que não estava derivada de uma luta entre capitalistas e operários. E aí é onde eu acho que foi uma extraordinária lucidez, porque o Abdias antecedeu a praticamente todos nesse sentido. Porque os outros tiveram todos uma evolução. Por exemplo, aqui no Brasil. E por isso, o Abdias concentrou contra ele tanto poder de fogo, tanto da direita como da esquerda. O Abdias sempre esteve andando em uma linha que implicava lutar contra dois inimigos ao mesmo tempo. E ele teve essa visão bem clara de ver que esses dois inimigos, eles se juntavam, se concordavam em algum lugar. Que eles pareciam inimigos laterais, mas que não eram inimigos somente laterais, que atacavam lateralmente, mas que eles representavam uma visão do mundo, do mundo, que era uma visão única, que era uma visão racial dominante do mundo branco ocidental. Abdias viveu, não sei como ele chegou a isso. Eu não sei, francamente, eu não sei, nunca, 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 cheguei a saber como ele chegou tão cedo, cedo, a ver que essa bipolaridade ideológica introduzida pela Revolução Russa de 1917 era uma bipolaridade unicamente ideológica, mas que culturalmente não havia bipolaridade entre o capitalismo e o comunismo. E isso, para mim, foi uma das maiores percepções políticas de algum dirigente, de todos os dirigentes políticos que eu conheci. Ele estava na frente enquanto um homem negro brasileiro, 100 anos luz. Ele pensava como um negro americano, que lutava pelos seus direitos civis. E aqui, a nossa população, o que a gente conseguia entender é que a nossa população ainda estava à margem da sociedade, sem moradia, sem emprego, sem condições sanitárias, sem condições de sobreviver. Então, nós estávamos no estágio e ele estava muito mais à frente. Foi isso que eu senti naquele momento em que o Abdias era algo, para a gente, algo inalcançável. Se ele estivesse aqui agora, talvez esteja, ele falaria mais agressivamente sobre essas coisas com mais respidez para dizer acordem, vejam, levantem-se, lutem, fiquem de pé, vejam o que pode ser feito. E nós precisamos, como brasileiros, fazer esse dever de casa que a Abdias nos pedia e que a Abdias nos pede e que nos pedirá para as gerações que vieram se nós não tomarmos providências com esse lugar do mundo que nós chamamos de país, que deveria ser uma nação. Não é a nação porque não beneficia os 100 milhões de afro-brasileiros. Não é a nação porque não beneficia as 110 milhões de mulheres que esse país tem. Não é a nação porque não beneficia o milhão de população indígena que tem. Não é a nação porque tem dois tipos de justiça. Para os poderosos, uma que recorre, recorre, recorre. E para o pobre que pode ser preso e passar muito tempo na cadeia, mesmo que não tenha sido julgado e condenado. O Abdias sempre teve proposições muito centradas na questão racial, inclusive algumas das propostas dele, do primeiro mandato dele, hoje são políticas públicas, como a questão de cota, a questão da história da África, nas escolas brasileiras. Agora, o parlamento brasileiro é um parlamento racista. Não é racista na sua prática cotidiana, é um parlamento que nunca se preocupou efetivamente com as questões raciais no Brasil. E, evidentemente, quando você propõe uma legislação que fala em reparação, isso não vai passar porque significa um salto de direito. E a sociedade brasileira, ela é uma sociedade discriminatória, é uma sociedade elitista, é uma sociedade de classe. Então, todos os projetos do Abdias Nascimento foram sistematicamente adiados ou não entrava em pauta ou os mecanismos que são mecanismos dessa democracia representativa que a gente tem. E aí E aí Tchau.